Bom, vindo para uma nova sessão no cadro do Festival O Mundo. Hoje teremos nesta sessão a Camila Lucena e a Beatriz Machado, que vão nos falar da importância da relação entre os jovens e o bicho zero, este conceito. Vão nos explicar por que surgiu este movimento, quais são os papéis e efetivamente como é que os jovens poderiam ser envolvidos nesta iniciativa. Então, deixo a palavra às duas intervenientes de hoje. E para o público, eu relembro que temos a parte do chat e também da question-answer, onde poderão pôr qualquer questão relativa ao festival ou à conferência. E eu, como responsável da equipa do festival, vou estar a fazer a gestão deste chat. Em algum momento, poderia também abrir o microfone para o público falar. Sim? Pronto. Muito obrigada, Carla, pela introdução. Estamos muito felizes de estar podendo fazer parte do projeto. Eu sou a Camila. Eu vou compartilhar aqui a tela para dar início. Vamos ver se dá certinho. Vamos ver se dá certinho. Está funcionando direitinho? Está, está. Então, antes de começar, na verdade, queria falar um pouco sobre o Festival O Mundo mesmo. Agradecer por essa organização que está sendo muito bonita e muito importante, que são eventos como esse, na verdade, que começam a mudança que todos nós queremos. A gente sabe para o caminho que a gente quer, que é contra as mudanças para parar, as mudanças climáticas, fazer o possível para isso. Para ver alguma mudança, é imprescindível eventos como esse. E como esse, eu digo, de reunir agentes da sociedade e pessoas interessadas que já fazem um pouco, já fazem a sua parte, cada uma da sua maneira. A gente está podendo ver, ao longo desses nove dias, se eu não me engano, que são, um monte de exemplos, de ótimos exemplos de pessoas e de pessoas comuns, de pessoas como de carne e osso e água, como todas nós. E isso é muito bacana, porque tem um, uma vez me falaram da curva da adoção da inovação aplicado para questões relacionadas à sustentabilidade e ao lixo zero. Para quem não conhece a curva da adoção da inovação, deixa eu passar aqui o slide, eu coloco aí na tela, e que para mim isso fez uma grande diferença, né? Porque a gente, às vezes, organiza alguma coisa ou começa a falar sobre esses assuntos e acha, poxa, mas eu não consigo fazer com que todo mundo preste atenção em mim, né? E que me escute, que fique sensibilizado e que faça as coisas da maneira que a gente já está vendo que é o caminho, assim, né? Por que as pessoas não se dão conta, né? Porque, na verdade, a sustentabilidade e esse pensamento global, né? De não prejudicar o meio ambiente, de fazer projetos regenerativos para que ajude a regeneração da terra, né? Eles... é uma coisa muito nova. Essa curva da adoção da inovação é utilizada por grandes empresas de tecnologia, de inovação, e que mostra como que se dá a adoção das pessoas pela inovação, né? Então, se a gente considerar a sustentabilidade, o lixo zero, ações inovativas, que são inovadoras, né? A gente consegue ter muito mais perspectiva de mudança, porque o que a gente escuta muitas vezes é que... Ah, eu cansei das pessoas que não estão fazendo tanta coisa, né? Ah, porque a maioria das pessoas faz assim, porque a maioria das pessoas não está fazendo do jeito certo. Mas se a gente tem essa curva em vista, a gente percebe que... Um exemplo, as pessoas que estão aqui no festival falando, que estão tendo esse espaço de fala, né? Graças ao mundo, então, obrigada, já. A gente, com certeza, pode ser considerada pessoas inovadoras, né? E o público que está aqui também. E quando a gente vai, então, sei lá, numa sala de aula, fazer uma fala, se tiver 100 pessoas e 3 vierem falar com a gente, a gente já atingiu o nosso público-alvo, que são esses 2,5%, 3%. E por isso que esses eventos são importantes, para colocar a gente no palco e para que outras pessoas olhem e percebam, Puxa, isso é legal, isso é fiche. E quem sabe eu posso fazer também. E depois vem os primeiros adeptos, né? Que são quem viu e achou legal, achou que posso fazer parecido, posso ter uma inovativa assim também. E quando a gente consegue a maioria inicial, que são as pessoas que já viram que outras pessoas também já adotaram, a gente começa a ter poder político também. E isso é muito importante para as questões socioambientais. E além disso, a gente percebe que tem, por último, ali está classificado como os retardatários, tem diversas nomenclaturas, mas que são pessoas com as quais a gente, às vezes, não precisa perder a nossa energia. Às vezes a gente chega num lugar, começa a falar, e as pessoas nem te dão bola, e tu fica... E às vezes a gente precisa perceber que a gente não precisa dar atenção agora para essas pessoas, né? Que está tudo bem, elas... Cada um tem seu tempo, e de repente o tempo dela não é agora. E pronto. Quando eu entendi isso, nossa, eu deixei de gastar energia muito com algumas pessoas que não precisavam naquele momento, né? Mas, enfim, dei essa introdução para agradecer ao mundo por esse espaço que é essencial para que a gente possa ver mudanças aí em Lisboa e Portugal e no mundo todo a curto, médio prazo, até para se dizer. Vou introduzir agora quem que a gente é também, porque que a gente está aqui, né? Nós, eu e a Beatriz, fazemos parte desse coletivo que se chama Juventude Lixo Zero. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente aí também a questão do lixo zero, o que que isso quer dizer, né? O que que vocês entendem também por lixo zero? E... A gente começou em 2011, junto com o movimento no Brasil do lixo zero, que foi encabeçado pelo Instituto Lixo Zero Brasil. E aqui em Portugal, a gente chegou, vai fazer um ano agora. Fez um ano? A partir do Encontro Internacional da Juventude Lixo Zero, que foi um evento para juntar pessoas que têm vontade de fazer com pessoas que já estão fazendo. Então, porque às vezes a gente fica na inércia, porque não sabe como começar, né? Então, a gente... Esse evento foi muito para isso, foi em Cascais. A gente teve parceria da Câmara de Cascais também. A gente teve mais de 20 palestrantes internacionais. Veio o Charles Moore, que é o oceanógrafo que descobriu as ilhas de plástico no Pacífico. Veio a Diana Cohen, que é a CEO do Plastic Pollution Coalition, que é outro movimento de combate ao lixo plástico no mundo. E, inclusive, a Beatriz foi uma das... que a gente conheceu a partir desse evento, né? A Beatriz, ela já tinha algumas atividades. Não sei se tu quer falar um pouquinho aí, Bia, sobre como que foi essa entrada aí no movimento também. Ok, olá. Obrigada por me receber. Sou a Beatriz e já estou a terminar o curso de Engenharia do Ambiente. Por isso... Já por isso, e ao longo da minha educação, já estava acostumada a fazer... até algumas atitudes sustentáveis, não é? Mas sentia que ainda faltava mais qualquer coisa. Entretanto, também já fazia Dumpster Diving, que, para quem não sabe, é uma atividade onde se vai aos cachorros de lixo, os estabelecimentos, resgatar comida que ainda está boa. e isso foi o primeiro grande impacto que eu tive. Era a quantidade de comida que se conseguia encontrar. Uns meses depois, fui ao... a este evento do IAR e aí foi como se tudo juntasse e foi o ponto de viragem. e aí havia mesmo que tinha que fazer alguma coisa. No evento, houve pessoas extraordinárias com tanta informação que começamos a... começa-se a perceber o quão pequeninos nós somos e o que ainda temos que fazer. Então, a partir do evento, nós decidimos continuar com o movimento aqui em Portugal, da continuação do Brasil. E... e temos... e temos... feito trabalho... Tudo o trabalho que nós fazemos é sempre voluntário, pelo menos até agora. e... e estamos em constante trabalho já desde há um ano e... e não dá para parar agora. Depois, a partir do momento que se começa, há sempre mais informação e informação e... que não dá para parar. E, ao mesmo tempo, é muito importante também o feedback das pessoas que nos dão porque é... começa-se a perceber o quão importante nós somos e o quão importante o nosso movimento é. E, por isso, Tomã, deixo aqui um... 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 um conselho para quem quiser. Juntarem-se a movimentos que cajam nas vossas cidades, mesmo que não se estejam em Portugal, fora de Portugal, porque a criação dos grupos é muito importante. Há sempre um apoio muito... Às vezes, há dias mais difíceis, mas o apoio é muito importante. Com certeza. Está cercada por... por pessoas com a mesma visão. É um apoio muito grande, né? nas reuniões a gente normalmente sai mais motivado do que quando chegou. Sim. E... Obrigada, Bia. E o movimento, ele começou no Brasil, então, como eu estava falando, no... com... com uma menina que foi fazer uma palestra para um grupo de pessoas, era numa universidade, ela foi em nome do Instituto Lixo Zero Brasil, e na palestra tinha só pessoas mais velhas, ela chegou lá, ela era a mais nova. E... E daí, quando... Logo depois, eles perceberam que precisava mesmo começar o... um movimento para jovens, né? Afinal de contas, a gente que vai pegar o... ficar no mundo para os próximos anos, né? Enfim, tinha que começar um movimento para que a gente pudesse também fazer a nossa parte, né? Não só quem... quem já está formado, Quem já tem a sua carreira. Como que a gente pode ser influente sendo jovem, fazer coisas sabendo menos às vezes em algumas áreas do que outras pessoas, né? Então, foi criado o movimento da Juventude Lixo Zero, mas... E eu queria perguntar, assim, também, o que vocês entendem por Lixo Zero, né? Porque o Lixo Zero, às vezes, as pessoas entendem só vamos parar de consumir, né? Mas é muito mais que isso, inclusive, na nossa descrição, a gente sempre coloca a relação com os objetivos de desenvolvimento sustentáveis. Para quem não conhece, eu deixei aí também a imagem com os objetivos, né? e que a gente... Eu nos enquadro praticamente em... em todos, assim, de alguma forma, né? Porque... E foi isso que me cativou no movimento também. Eu entrei no movimento há um ano e meio, mais ou menos, quando eu percebi que, a partir do Lixo Zero, eu conseguia chegar a esferas que, às vezes, era muito difícil depois, né? Porque a gente fala sobre sustentabilidade, mas, para algumas pessoas, é muito difícil de ver o porquê ser sustentável ou como ser sustentável, né? Eu sou formada em engenharia civil e... sempre quis participar de... de projetos de construções que aproveitar... com aproveitamento de água, construções eficientes, mas era muito difícil de mostrar para a pessoa que vai comprar os valores disso para os engenheiros que iam construir juntos os valores disso. E a questão dos resíduos está ali para todo mundo. Se o sistema de... de coleta de resíduos para, tudo... A gente começa a ver pilhas de lixo na nossa frente e a gente não sabe em quem colocar a culpa. Então, lixo zero é muito uma questão de ética também. E eu vou passar, então, para a definição que é sugerida pelo Zero Waste International Alliance, onde diz que lixo zero é uma meta ética, econômica, eficiente e visionária para orientar as pessoas a mudarem seus estilos de vida e práticas a imitar ciclos naturais e sustentáveis. O que isso quer dizer? Primeiro que a gente não precisa se tornar lixo zero mais progúrio, lixo zero não é uma mágica, lixo zero é um processo, é uma meta, lixo zero é quase como uma utopia, onde é o nosso objetivo máximo, mas a gente tem degraus a escalar até lá, né? E o que é uma utopia? É algo que está sempre na nossa frente, está sempre fazendo com que a gente se movimente, né? Então, por exemplo, se eu já não consumo mais praticamente coisas de origem plástica, eu estou sendo lixo zero perfeito? Não necessariamente, eu posso prestar mais atenção de repente de onde vem o meu alimento, no meu desperdício alimentar, nos modais que eu uso para me locomover, em como que eu auxilio outras pessoas a irem por esse caminho também, então, é um processo que vai estar sempre aí para nos fazer nos movimentar, né? E por isso também que a gente faz essa relação com os jovens, né? Porque hoje em dia fala-se muito também do propósito, né? As empresas com propósito, qual que é o propósito de tu fazer tal curso na universidade, né? E a gente consegue enquadrar esses... essa meta em qualquer que seja a área de trabalho. se eu tenho vontade de ser médica, eu tenho como visualizar isso e conseguir fazer com que o meu ambiente de trabalho, por exemplo, tenha um impacto positivo no meio ambiente, né? então, além de ser uma meta onde a gente se preocupa com o que a gente está produzindo independente do próximo, ou seja, a gente é responsável independente, a irresponsabilidade do outro não me... não tira a minha responsabilidade, né? Isso é muito importante para que as coisas possam começar a acontecer, porque se eu digo que eu não vou reciclar, que eu não vou fazer compostagem porque o meu vizinho não faz, as coisas nunca vão mudar, eu preciso fazer para que eu seja aquele bom exemplo que eu falei no começo, né? Para que eu seja o exemplo de político que eu quero no mundo, para que eu seja o exemplo de cidadão que eu quero, como é que eu vou exigir dos outros que sejam, para que sejam muito mais do que eu não estou mostrando que eu quero ser, né? Então, e isso é um problema às vezes em escolas, em universidades, até, a questão da ética, né? É muito trabalhado como tocar as pessoas para que se motivem também e para que, então, o lixo zero não é só a gente não produzir ou não, ou reciclar direitinho, é ser coerente com as coisas que a gente fala e faz. E, às vezes, daí as pessoas perguntam, tá, mas quem já, quem precisa de mais motivos além do meio ambiente, e além da sua própria consciência para fazer alguma mudança, as pessoas precisam, às vezes, de motivos econômicos, porque a gente vive numa sociedade capitalista em que o dinheiro é importante. E, então, a gente pode olhar para N exemplos e perceber que ser lixo zero é ser econômico e é favorecer a tua cidade a gerar uma economia também em torno disso. E a gente tem alguns exemplos pelo mundo, porque cidades lixo zero não é mais uma utopia, porque elas existem. tem alguns exemplos como Kamikatsu, que é no Japão, se não me engano, que é uma cidade pequena. Tem algumas cidades no Brasil com o objetivo de ser cidades lixo zero. E o que significa ser uma cidade lixo zero? Como eu falei, não é não produzir mais resíduos. A gente dificilmente conseguiria isso atualmente. Mas uma cidade de lixo zero é considerada quando tu tem o nosso lixo, o que vai naquele saco preto, que às vezes a gente coloca para fora de casa, geralmente é de 30% a 50% resíduo orgânico, ou seja, material que pode ser compostado, de 30% a 70% material que pode ser reciclado e tem ali um 10% que sobra, que é o papel higiênico, resto de material que tocou em carne, material desse tipo, que precisa mesmo ir para o aterro sanitário. Mas além disso, então, se a gente consegue uma cidade que destina 10% do seu resíduo ou menos para o aterro sanitário, a gente está falando de uma cidade lixo zero, uma cidade que trata o seu rejeito como uma matéria-prima também, como algo para ser que pode ter um outro valor, porque é muito engraçado, a gente está às vezes comendo na mesa da família, aí a garrafa de refrigerante que eu estava aqui tomando, no momento que ela não tem mais líquido dentro, ela se torna lixo e como assim, onde que vira essa chavezinha, em que momento que vira essa chavezinha, né? Então, é a gente olhar para isso e perceber que é um recurso também, e tratar isso como um recurso, e não fazer aquela meleca que a gente faz passando toda a responsabilidade para o governo ou para quem quer que seja, menos para a gente. Então, o lixo zero, quando a gente fala numa cidade de lixo zero, a gente está fazendo girar uma economia que, de pessoas que vão estar também trabalhando para este sistema de reciclagem, de reuso, de reaproveitamento, e a gente está também favorecendo o sistema de trânsito da cidade, porque a gente está reduzindo a quantidade de caminhões na rua. Por exemplo, em Florianópolis, que é uma cidade brasileira, quando a gente, o dinheiro destinado para aterrar o lixo é equivalente à construção de 17 escolas. então, a gente está pagando para enterrar lixo ao invés de ensinar as crianças a não produzirem lixo e repensarem sobre isso. Então, a gente troca a educação pelo, por a, por passar a responsabilidade a uma outra pessoa. E isso também acontece quando a gente tem uma incineradora, por exemplo, porque a gente está deixando de ensinar, deixando de fazer uma economia em torno daquilo, deixando de mostrar para as empresas, para as grandes produtoras de embalagens, que o produto delas deveria passar por um, a gente deveria repensar o design das coisas para que elas não precisassem ser descartadas, que elas pudessem sempre ser reutilizadas. Então, o lixo zero, além de ser uma meta ética, é uma meta econômica e a gente fala em eficiência, onde o nosso indicador de eficiência é o resíduo. Porque, por exemplo, se a gente tem uma indústria de metal, de produção de janelas de metal, vamos supor, e a gente compra a nossa matéria-prima, que é o metal e... O ferro? E no final da nossa produção, a gente tem 50% de descarte, porque o design da janela não permite a gente reutilizar isso. Essa vai estar sendo uma indústria, uma empresa não muito eficiente. O objetivo maior dela é ter um descarte mínimo, se ela tiver um descarte de 5% do ferro que chega, ela vai estar sendo muito mais eficiente e muito mais econômica. Então, se a gente considerar o sistema de coleta de resíduos de uma cidade, uma empresa, a gente vai estar descartando, na maioria das cidades, Portugal, se eu não me engano, tem 30% de reciclagem, ou seja, 70% a gente não está aproveitando. Imagina se nessa indústria de janelas eles descartam 70% do metal que chega. É muito ineficiente, então, se a gente está descartando 70% da nossa matéria-prima, que são as embalagens e tudo isso, a gente está mandando para o aterro sanitário ou para incineração, a gente está com um sistema muito ineficiente. E não tem como a gente falar de uma cidade do futuro sem falar que sem ser uma cidade lixo zero. Por isso que lixo zero é uma meta visionária também. E para nossa felicidade, Portugal está nesse caminho também, a gente pode ver muitas ações e eventos como esse, como eu falei antes também, são muito responsáveis por isso, porque cidades são feitas de empresas, prédios, ruas, mas principalmente de pessoas. A gente precisa conversar com pessoas, então a gente precisa mostrar o porquê que a gente está aqui, essa imagem é muito representativa, assim, que às vezes a gente fala que é só uma garrafinha de plástico, só um canudinho, a gente que está nesse movimento já percebeu isso, mas a maioria da população ainda não, e por isso que a gente precisa colocar essas pessoas no palco e cada vez mais a gente ser protagonista de organizar atividades para encaixar o máximo de pessoas, de setores possíveis, porque a gente ainda infelizmente vive nessa economia linear, onde a gente pega uma matéria prima, transforma em algo e joga fora, só que não existe fora, fora é o nosso planeta, então quando a gente fala com os jovens também sobre o propósito de viver num mundo mais limpo, não tem como a gente não falar num mundo lixo zero, e quando que começou isso? Quando que a gente começou a poluir e a estragar o nosso planeta, hoje em dia a gente chega em praias desertas, não tem nada, não tem pisada de ninguém, mas está lá uma garrafinha plástica, está lá uma palhinha, está lá um pneu, quando que isso começou? A poluição, os nossos resíduos começaram muito na pós-revolução industrial, e a gente pode ver que com o passar dos anos, quanto mais industrialização a gente tem, quanto mais a gente entra nessa sociedade de consumo mesmo, mais a gente produz lixo, se a gente falar com os nossos avós, bisavós, quantas sacolas de lixo eles deitavam fora, de quanto em quanto tempo, certamente era menos que hoje em dia que a gente vive na sociedade do takeaway praticamente, onde tudo é embalado, a gente vai no mercado, a gente poucas coisas consegue comprar que não tenha algum tipo de embalagem, e isso a gente, a mudança é de pessoa em pessoa, de lugar em lugar, e quando a gente entra em lugares que se dizem lixo zero, isso é muito interessante, por exemplo, na indústria do turismo, quando a gente vai para um hotel, a gente chega na recepção e a gente escuta as regras da casa, então, se a gente chegar num hotel e o hotel for lixo zero e ele disser, ah, tu tem que destinar os teus resíduos para o lugar correto, porque aqui a gente reaproveita muitas coisas que vão para o lixo, tu vai estar aberto a isso, então, todos os estabelecimentos, todos os lugares, tem um papel muito forte na educação das pessoas, então, tudo que a gente passa, se eu fizer um estacionamento lixo zero, por exemplo, as pessoas que vão estar entrando naquele estacionamento, elas sabem que tem que pagar ali o parquímetro e que tem que estacionar um do lado do outro, se eu coloco um aviso também, que esse estacionamento lixo zero, as pessoas vão olhar o que é isso e tentar entender como funciona, porque está dentro do ambiente onde elas estão adentrando, certo? então, uma sociedade, uma cidade lixo zero que é como os lugares vão ser daqui a alguns anos e quem entrar nisso antes vai estar sendo o precursor desse sistema todo e Portugal, eu vi esses dias uma entrevista com um membro do governo, não vou lembrar agora o nome, organizando as suas, justificando as suas ações para se enquadrar nas metas de objetivo de desenvolvimento sustentável da União Europeia e esses objetivos eles levam também a uma para esse caminho do lixo zero, para esse então a gente fazer com que os jovens percebam isso e mais do que isso, quando a gente pega, por exemplo, uma escola para transformar ela numa escola lixo zero, como que como que a educação muitas vezes a gente coloca os assuntos e sem entender muito porquê os alunos tem que tem que perceber, tem que aprender e fazer a prova e e bem e passar de ano e absorver aquele conteúdo e se a gente ensinasse a partir de projetos né no já 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 existiu algum algumas escolas que fizeram a educação a partir desses modelos onde tu vai ensinar a partir do projeto de tornar a escola lixo zero por exemplo o aluno vai ter que aprender a fazer a compostagem para quem não não está familiarizado com o que é a compostagem é o processo de decomposição do material orgânico em que o teu alimento ele vai se tornar terra vai se tornar adubo então o ciclo de vida vai fechar a gente sempre precisa pensar em fechar o ciclo das coisas que a gente consome eu comprei no mercado eu fui no mercado tudo organizado nas prateleiras eu peguei levei para minha casa organizei na minha prateleira utilizei e daí dá um bug na nossa cabeça em que eu só penso em me livrar o mais rápido possível se eu estou na rua às vezes as pessoas não se dignam nem de levar até o lixo porque o lixo correto porque está muito longe quantas vezes vocês já não passaram e viram um pacote de takeaway colocado é muito engraçado as pessoas colocam no canto do banco vamos supor e ao invés de poxa eu fui lá eu comprei eles organizaram para mim eu comi tudo bonitinho aqui no meu colo sei lá e agora eu só penso em me livrar disso porque não faz não faz mais parte de mim e isso é um a gente precisa entender o impacto que isso é entender que que ao fazer isso eu estou eu estou me igualando a pessoas que não 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 estão nem aí para para nada porque a o desenvolvimento sustentável do 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 planeta depende de de ações do nosso dia a dia a cada refeição que tu faz tu está impactando a cada atitude que tu tem que está impactando de forma positiva negativa então às vezes as pessoas dizem ah mas pode ser muito difícil é muito difícil ter uma vida lixo zero mas é difícil viver também num lugar onde tem pilhas de lixo na rua quando as pessoas olham aquelas fotos devia até ter colocado foto de uma rua cheia de lixo como que é viver nisso é muito degradante um lugar sujo é um lugar que a gente não gosta é um lugar que nos traz negatividade tem quantas teorias que falam que para a gente ter a mente organizada a gente precisa ter o escritório organizado a gente precisa ter uma sociedade que se organiza para e que destina no mínimo as coisas que consome o o que tu assumiu para o para o local correto né e então para orientar as pessoas os jovens principalmente né que é o nosso público-alvo para ações a gente nesse evento que eu comentei anteriormente foi o a gente chamou de We Are Nós Somos a Mudança que foi em Cascais como eu falei no final do evento numa atividade coletiva a gente desenvolveu esse calendário de ações globais onde a gente colocou para cada mês uma temática que a gente relaciona muito ao lixo zero que então ao final do ano fazendo por exemplo ah eu não sei o que fazer ah então eu vou fazer uma reunião de família onde em janeiro já que estão sugerindo eu vou falar sobre saúde mental sobre a nossa a nossa mente o porquê que a gente está fazendo as ações que a gente porquê que a gente está nessa sociedade imediatista porquê que eu não consigo pensar antes de sair de casa e de ter essa autoconsciência né então para cada mês a gente colocou uma temática de sugestão para que mesmo que tu não esteja no nosso movimento que é o Zero Waste tu possa fazer na tua casa ou no movimento do qual tu faz parte algum tipo de ação que que vise o a regeneração global a regeneração da natureza né então fevereiro é o mês do reuso março é o mês da água a gente a gente é 70% água né a gente o nosso planeta é 70% água a gente é influenciado pela terra a gente é influenciado pela lua assim como as marés né e a gente precisa dar valor a isso e a água não só que a gente bebe mas a que a gente consome nos nossos alimentos qual que é a pegada desses alimentos a água que a gente usa pra mandar o nosso esgoto fora o que que a gente o que que é feito com com a água do que sai depois da cenita a gente é responsável por isso também não é só o governo a gente coloca toda a responsabilidade no governo numa a gente é responsável por tomar consciência disso se eu tô num lugar onde onde não não tem saneamento o que que eu vou fazer no mínimo passar informações pra essas pessoas se eu posso ter essa consciência né então o abril da terra que é o nosso lar né as árvores são nosso oxigênio valorizar tudo isso maio é o mês da compostagem que é uma das principais ações também pra começar pra começo de conversa do zero waste de levar uma vida lixo zero né porque só em fazer a compostagem eu tô reduzindo de 30 a 50% do meu lixo então se por semana por exemplo eu produzo duas sacolas dois sacos de lixo se eu começar a fazer compostagem de repente eu posso reduzir pra uma sacola e isso ao longo de um ano é bem significativo isso se eu conscientizar meu prédio é muito significativo então a gente dedicou um mês só pra compostagem junho vai de bike junho sem carros o impacto que os que os meios de transporte fazem no nosso planeta também é muito significativo assim como a gente a gente pensar no nosso resíduo a gente precisa pensar com respeito a como a gente se se transporta July Plastic Free July aí já vem há alguns anos muitas organizações já já tem essa atividade né aqui aqui em Portugal teve um movimento bem forte agosto circular pra gente falar sobre a economia economia circular né agora tá tá correndo eu não tô totalmente por dentro mas eu já vi que algumas pessoas já falaram em outras atividades aqui do mundo também sobre o a tara a tara responsável eu não vou lembrar agora o nome mas que tu precisa de ter um valor pra embalagem que tu consome então a embalagem de vidro por exemplo ela pode ficar o resto da vida dela ali por 500 anos mil anos sei lá e se a gente cuidar dela então se o bar se o mercado aceitar essa garrafa de volta pra devolver a indústria e a indústria fazer só a lavagem olha quanto que a gente vai estar economizando de transporte de de água mesmo né porque o processo de reciclagem também é um processo que utiliza muita água de então de toda eficiência né a gente pensar nessa nessa circularidade setembro pelo futuro aí fazendo muita noção ao Fridays for Future né encabeçado pela Greta onde a gente não pode deixar de falar do zero waste sem falar das mudanças climáticas né outubro lixo zero que foi o mês onde a gente fez o o IR novembro novembro vegano zero waste novembro pra gente pra gente pensar no impacto do nosso alimento que toda toda alimentação toda toda refeição a gente a gente faz escolhas e elas geram impacto no mundo porque a gente faz escolhas de alimentos que a gente consome o tempo inteiro eu como o tempo inteiro então tudo que eu consumo é o meu dia inteiro eu posso o dia inteiro tá fazendo tá criando um impacto menor ou maior né e por último dezembro menos presentes mais presença pra gente repensar mesmo essa sociedade de consumo que a gente vive né então além dessa dessa do calendário global a gente faz algumas outras atividades ao longo do ano a gente tá participando aí também assim como a gente tá participando aqui do mundo vai tem a semana lixo zero que tá sendo organizada pelo zero waste lab onde são atividades mais produzidas por nós porque a gente também faz parte do zero waste lab mas tem a semana lixo zero internacional onde a gente fomenta é muito semelhante ao mundo também mas é eventos mais organizados mais independentes e organizados por setores por exemplo se eu tenho uma loja num shopping a gente tem o mesmo tipo de resíduos de repente a gente faz uma reunião pra conversar sobre esse sobre essa essa temática né o que que a gente produz aqui e por último queria falar do nosso curso de embaixadores do zero waste que a gente vai estar lançando aí na durante a última semana de outubro agora também onde a gente entra mais a fundo em todos esses assuntos que eu passei porque tem tem uma metodologia pra transformar cidades em cidades lixo zero em vidas lixo zero existe uma metodologia pra isso existe um uma maneira de comunicar que já foi testada em muitos lugares né eu pude presenciar uma mudança muito grande que teve em Florianópolis lá no Brasil que sempre fui pra lá e nesses últimos anos pra ser mais específica em 2018 foi aprovada a lei de Florianópolis lixo zero onde já tem o contrato com o aterro sanitário já foi reduzido onde a cidade já tem muita compostagem existiu toda uma mobilização social e governamental pra isso e não foi mágica como eu falei no começo lixo zero não é uma mágica lixo zero envolve todos os agentes da sociedade todos nós somos responsáveis por isso então eu queria convidar vocês por último aí pra somar com a gente se faz parte de alguma organização também a gente conversa todos os todos os agentes sociais são muito bem vindos né e a gente vai ter esse curso tem também o instituto lixo zero que Portugal onde vai ter também cursos de formação pra consultor lixo zero como como transformar mesmo uma empresa numa empresa lixo zero e então fica o convite pra quem quiser conversar com a gente tá aí o meu e-mail os nossos sites e fica o convite não sei se quer falar mais alguma coisa Beatriz se tem alguma pergunta por parte do público ali Beatriz passa a palavra não é eu acho que já disse acho que agora o importante seria deixar as pessoas falarem não sei se fazem eu estou cá e vou vou então habilitar o público o microfone no caso queiram falar e queiram pôr perguntas eu engrenei aí de uma maneira porque eu não consigo fazer muito duas coisas ao mesmo tempo então não conseguia ver se tinha perguntas e tal sim mas por isso por isso que estive eu também a ver se havia outras perguntas é verdade que a tua a tua apresentação foi muito clara e fizeste uma panorâmica bastante grande e quando talvez eu tinha uma pergunta já chegava a tua a tua explicação então bom obrigada sim se ninguém tiver pergunta aí também eu gostaria de fazer uma pergunta para as pessoas também vai vai interessante qual que qual que é a o motivo de qual que é o seu ativismo assim de quem está aqui qual que é o ativismo que faz no seu dia a dia mesmo que seja político que seja pelo design seu trabalho com direito eu acho que o que que move vocês e e o que é isso o que que move vocês independente do que eu falei tudo o Daniel estava de microfone aberto essa pergunta é difícil Camila estava a ver a tua apresentação e estava-me a lembrar que Portugal anda a receber listos de outros países e porque temos um preço baixo e é uma coisa que me deixa completamente fora de mim qual o sentido disto não é exatamente e então já estava a pensar que isto era uma das coisas que eu sinto que temos que mobilizar gente porque estar a importar lixo porque somos baratos a receber lixo é uma coisa completamente completamente descabida mas pronto mas obviamente isso acontece e isso não invalida que nós não não façamos o que tu estás a apresentar que considero extremamente importante e valorizo e daí olha obrigado Obrigada Daniel e um comentário sobre tudo o que tu falou que na verdade são é a maneira que esse lixo chega que é o problema porque o que que transforma a indústria da reciclagem o que que faz com que algo seja reciclado porque tem uma diferença em ser reciclável e ser reciclado não sei se vocês percebem que algo só é reciclado de fato quando tem viabilidade técnica e econômica ou seja por exemplo plástico filme plástico filme vocês percebem o plástico filme o que que é é é é isso se eu se ele é jogado no lixo comum ele não vai ser reciclado mas existe tecnologia e se eu faço uma uma pilha gigante de plástico filme limpo alguém vai olhar para aquilo e vai dizer caramba como é que como é que não estão usando isso para tal coisa então quando a gente reúne muita muito material igual e com potencial de utilização a gente faz com que esse material seja passível de reciclagem então o problema é a maneira que esse lixo chega em Portugal porque ele poderia ser um recurso só isso obrigado isso e obrigado Camila a Beatriz bandeirinha também tinha pode falar falando de o que é que me move às vezes falando de lixo nós às vezes com pessoas somos lixo também nós e o lixo e o que me move muito também é fazer parte de um sítio onde vou fazer menos lixo material faz-me ser um bocadinho menos lixo sei lá muitas vezes temos lixo de todo o tipo é difícil focar os recursos mas também gosto de me mover para esses targets para me sentir menos lixo basicamente e obrigada muito bem adorei adorei a apresentação muito inspiradora e vou usar algumas das tuas orientações no futuro sem dúvida obrigado obrigada Beatriz é engraçado que no português eu vi esses dias pelo menos que é dos poucas línguas e no 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 Brasil eu acho que talvez até mais do que no português aqui de portugal a gente utiliza a palavra lixo para que nem a Beatriz falou para pessoas né a pessoa é lixo né e essa essa relação é muito forte assim se a gente for pensar né e se a gente produzir menos lixo e ao invés de descartar encaminhar né são palavras muito diferentes assim eu não cheguei a falar tanto sobre isso que o descarte ele a gente tá descartando né a gente tá colocando fora independente de onde for muitas vezes porque às vezes a gente também até faz a reciclagem dentro de faz a separação dentro de casa mas aí chega na hora ah o lixo de plástico tá cheio então eu boto do lado bateu um vento voou né eu fico indignada quando eu vejo os lixos com coisas pra fora porque a pessoa se deu o trabalho de separar e depois ela só encaminhou da maneira que ah que deu na hora né tô passando minha responsabilidade pro próximo então se a gente conseguisse substituir essa palavra do 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 descarte pro pro encaminhamento né de eu estar encaminhando para para o reuso né o prestar quantas vezes tu não vê no lixo coisas que são passíveis de tu utilizar na tua casa mesmo e na Suécia tem o shopping de de lixo não sei se vocês já ouviram falar que é um shopping que foi feito a partir de uma ideia de um cara que ele colocou num ponto de entrega voluntário um um senhor que ficava perguntando para as pessoas ah isso aqui tu acha que pode ser reaproveitado por outra pessoa se a pessoa falava que sim ele colocava num depósito e isso foi crescendo tanto que hoje em dia eles tem a marcenaria tem a parte de móveis e ali gerou também um um mercado além de ser um shopping mesmo é um shopping lindo vocês podem pesquisar eu não lembro agora o nome gera emprego também porque no mercado de de reparação das coisas né então é tudo uma maneira como a gente coloca quem mais quer falar o que que move eu faço essa pergunta porque eu fiz outro dia uma atividade com outro pessoal em que eu dava pra ter mais interação assim que eu comecei por essa pergunta porque a maioria das inquietações tem justamente a ver com com a nossa sociedade de consumo né de problemas que começaram ou que se acentuaram no que eu falei ali da revolução industrial e eu não tô falando que que é ruim a revolução industrial que a gente teve muitas coisas boas a partir daí né mas a gente é inegável que a gente começou que quanto mais industrialização a gente teve mas a gente teve também a desigualdade social que às vezes é o que move também as pessoas né fazer com que as pessoas tenham mais direitos a questão dos resíduos aumentou também então quando a gente começa a tratar dos nossos resíduos às vezes é uma maneira mais fácil de atingir outros assuntos né como eu falei lá no começo dos ODS mas alguém quer falar aí o seu o que que move ou críticas comentários perguntas eu vi que a Beatriz mas não a nossa Beatriz a Beatriz bandeirinha pelo menos é registrada assim levantou a mão pode ser para fazer uma pergunta que não foi ela que falou antes não sei se ah ok então foi depois o que o Aloysio tirou o microfone é isso Aloysio Aloysio queria falar ah não ele colocou de volta ok não sei se Beatriz quer fazer mais algum comentário também posso dizer que é muito interessante essa ideia de encaminhar não só o lixo mas as pessoas a serem mais responsáveis como é que por exemplo quero criar um movimento social como é que eu abordo o social com as mesmas técnicas de mercado das pessoas que apelam ao consumo e eu apelar-lhes ao não consumo é um desafio super interessante de desafiá-las a ser responsáveis com comunicação como é que vamos vender como é que vamos vender esta ideia das pessoas não comprarem tanto eu acho isso super interessante e um desafio grande e os movimentos de Zero Waste e de Zero Waste estão a ser bastante eficazes nas técnicas de comunicação deles para atingirem e para nos começarem a responsabilizar Obrigada Só para dizer que deixei cá um link para um inquérito para dar-nos um feedback sobre sobre o evento está no chat não sei se podem ver sim se bem Boa Obrigada Carmen Eu só queria pegar no cabiatriz acho que foi a Beatriz que acabei de falar estava a dizer dessa comunicação que é feita de vamos comprar em segunda mão mas ao mesmo tempo não podemos comprar o que eu tenho visto cada vez mais é as empresas ou as lojas com responsabilidade a fazer um marketing de bandir prante que é se não tens e precisas mesmo compra mas se não precisas não compras não compres e ou seja elas querem ganhar o que precisam não é? têm que ganhar dinheiro com o consumidor mas ao mesmo tempo estão a fazer o seu trabalho de consciencialização e acho que isso é bem importante é bem isso e acho que é muito da gente perceber a questão da ética como eu falei se eu sei lá me preocupo com com aquecimento global mesmo com as mudanças climáticas como que eu vou estar me preocupando tanto com isso e daí vou ali numa empresa que tem uma pegada gigantesca comprar uma blusinha né a gente pensar nisso também né às vezes é difícil mas é um passinho de cada vez acho que não precisa ser zero waste perfeito eu posso posso adicionar uma coisa claro e até porque é uma perspetiva que eu até agora não vi em nenhuma apresentação que fala sobre o lixo e o consumo ou eu gosto até mais de falar do consumismo porque nós temos que consumir porque vivemos do consumo eu vou ter que comer a minha nação vou ter que comer a minha comida vou ter que ter um teto sobre a cabeça ou mais algum tipo de proteção etc então há um certo nível de consumo que é importante e tem que acontecer faz parte da nossa da natureza de como vivemos neste planeta eu acho que o fator ou digamos um elemento que é absolutamente importante abordar e repensar é a questão da felicidade ou neste caso na promessa de felicidade eu não apresentei apresentação nenhuma mas fui aqui à internet buscar uma coisa eu vou rapidamente partilhar o meu ecrã mas com isso vou terminar a tua apresentação Camila espero que não tenhas problema com isso então eu encontrei este gráfico há muitos gráficos e isto isto agora é um esquema não sei se estão a ver esta curvazinha sim e isto não foi pensado por alguém isto é realmente uma curva que se reproduz através de muitos estudos de psicólogos e sociólogos e até mesmo a nível da neurologia já existem estudos que tentam tentam analisar a relação entre o consumismo e digamos alguns diferentes conceitos de felicidade ou de bem-estar e o que existe é e isto é uma coisa que vem também muito com com aquela questão quase ética de ok nós aqui no hemisfério norte temos agora este conforto e estes luxos e este quase exagero de material nas nossas vidas mas aí as populações do sul do hemisfério sul irem atrás de nós porque aí é que realmente não há não há não há material suficiente energia suficiente etc para a humanidade inteira o que acontece é que nós temos quando aqui nos eixos o que temos é fulfillment que deve ser qualquer coisa como realização como é que tu estás realizado sentes realizado na vida e com isso eventualmente podemos também relacionar ali uma satisfação um bem-estar e com isso eventualmente uma certa felicidade obviamente quem não tem absolutamente nada e passa a ter alguma coisa que chegue ao ponto que permita a essas pessoas sobreviver o mínimo dos mínimos é obviamente que quem está com fome e recebe um pão aquilo vai gerar uma satisfação alguma felicidade etc mas mesmo isso não significa que a pessoa esteja a viver bem está a sobreviver então com algo mais de consumo uma casa um pouco melhor se calhar com um teto que não deixa passar a chuva com comida que tem mais proteínas mais calorias etc uma casa com parede uma roupa que protege a pessoa no inverno passa de uma realidade de sobrevivência para uma realidade que começa já a haver conforto passamos então do essencial para um nível de consumo que já cria bem-estar não é? o que aconteceu agora desde a revolução industrial e com digamos a democratização de possuir coisas que antes era só reservado para uma elite nas diferentes sociedades é que para já o próprio sistema capitalista para funcionar tem que produzir tem que vender tem que gerar mais e mais tem que haver um certo crescimento e o que acontece é que começou-se a vender a promessa de que quanto mais se tem mais se compra mais se consome e mais se vai alcançar a velocidade mais conforto mais bem-estar etc etc e o que os estudos mostram é que chega a um ponto quando chegamos mesmo àquele aquela parte onde ok agora tenho mais certas coisas que a pergunta é ok onde é que está a mais-valia que um certo produto um certo ato de consumo traz à minha vida e neste gráfico isto é expressado aqui através desta ideia quando entramos na parte do luxo e o luxo não estou a falar o luxo dos ricos mas é ok para sobreviver para viver bem eu não preciso disto mas eu posso comprar então compro o que o marketing e as grandes empresas nos venderam principalmente a partir dos anos 80 é que é esta questão de tu que podes comprar a tua felicidade e isto é uma mentira mas é uma promessa que se faz mas é uma mentira que persiste até os dias de hoje e e e e o que os estudos mostram é que por mais que tu compres não é chegas a um ponto que tu não vais ganhar mais felicidade a nível psicológico e neurológico aquele o momento em que se sai da loja com uma coisa nova causa ali qualquer sensação ou emoção de felicidade de satisfação mas aquilo passado uns minutos passado umas horas ou eventualmente alguns dias passou e para quase como uma droga para se conseguir voltar a ter esse kick vais ter que comprar o próximo telemóvel vais ter que comprar a próxima peça de roupas para manter esse nível de satisfação que é que é de alguma forma falso porque não é constante e não é baseado em alguma coisa que poderia vir por exemplo num contexto de conforto e realmente de necessidade para sobreviver e as pessoas andam neste loop contínuo à procura de uma certa satisfação ainda mais no caso de Portugal mas eu entretanto vejo isso por toda a Europa e pelo mundo fora ainda mais nós vivemos em sociedades que viver bem realmente bem é difícil o trabalho é stress o caminho para o trabalho é uma merda as pessoas vivem em condições muitas vezes que são miseráveis ou seja o último recurso que parece existir para grande parte da população é encontrar aquela última digamos aquela promessa de felicidade através do consumismo e digo consumismo de forma explícita para não confundir com o consumo necessário e isto tem duas consequências principalmente a primeira delas é que por mais que se compre não se vai encontrar essa felicidade e esse bem-estar esse bem-estar já se encontrou poderia-se ter encontrado alguns um pouco antes não é? e a segunda consequência é que como é principalmente baseado num aspecto materialista estamos a gastar os últimos recursos que temos à face da Terra para não falar depois das consequências a nível da destruição do ambiente e de mudanças climáticas etc ou seja se a mensagem se a mensagem ou seja se nós queremos uma coisa que eu também tenho aprendido as pessoas não mudam o comportamento só por ter informação tem que haver uma parte emocional envolvida e a parte emocional se calhar é não passando porque ok tens de ter má consciência porque terá esta garrafa no chão ou qualquer coisa desse género mas sim passando pelo se calhar pela educação das pessoas que as pessoas descubram através de experiências que tenham em grupo experiências que vão tendo que existam numa cidade ou num país onde possam pouco a pouco compreender que a felicidade o bem-estar etc não é através do consumismo é através por outras coisas que é a parte social que é importantíssima é a cultura que é importantíssima e provavelmente haver lá outras coisas eu estou a falar aqui não como especialista isto é assim um acumulado de experiências e informações que foi tendo ao longo dos anos e eu acho que então esta parte da questão de como é que nós queremos alcançar a felicidade é muito importante nesta discussão de como é que nós vamos pessoas a consumir menos porque temos que desfazer esta promessa da felicidade através do consumismo do 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 fulfillment como é que se diz agora já me esqueci da palavra há bocado disso da realização através do consumismo e este é que eu acho que é o maior trabalho vocês quando fazem o vosso trabalho eu gostei de tudo o que tu disseste Camila eu penso que vocês deviam implementar esta esta questão não é não é só falar da consciência pesada das pessoas terem que ter uma consciencialização de que estão a sujar o mundo etc porque no final de contas não interessa as pessoas eu digo isto desta forma estão-se a cagar se há uma consequência de um certo ato se esse ato supostamente os leva à felicidade viajar é um desses exemplos as pessoas sabem e sabem que 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 viajar de avião por exemplo tem um impacto absolutamente brutal no ambiente e no clima mas vão passam um mês inteiro um ano inteiro desculpem 11 meses e duas semanas a levar uma vida de quase que miserável no seu bairro no seu trabalho no transporte de um ponto para o outro na viagem de um ponto para o outro mas depois tem aquelas duas semanas que se prometem ok vou viajar para o Vietnam para aquelas ilhas tropicais de postal onde eles fazem photoshop para tirar lá o listo das fotografias que entretanto tem quase todas as praias deste mundo para encontrarem aquela velocidade para compensar aqueles 11 meses e meio que viveram infelizes no seu bairro na sua cidade e no seu país e no seu dia a dia epá isso é ridículo é ridículo porque outra vez à procura desta velocidade através de um comportamento altamente consumista pegar no avião hoje em dia e fazer 10 mil quilómetros e de volta é um ato de consumismo extremo e nós temos que passar a criar uma realidade ou explicar às pessoas porque é que não aproveitam os outros 11 meses para encontrar essa velocidade no dia a dia com menos consumismo com mais interação social etc bem só só para concluir esta parte aqui da procura da felicidade e do consumismo como meio para encontrá-la é um ponto absolutamente crucial e eu acho que é o que move tudo se vocês forem ver os slogans das grandes empresas os gajos não vendem um produto eles vendem as asas quando bebes um como é que se chama um Red Bull eles vendem que és uma pessoa realizada se comprasse sapatos da Nike que tu és feliz se comeres um McDonald's se forem ver os slogans das grandes empresas e das grandes marcas eles não vendem o produto vendem promessas de felicidade e de concretização que são absolutamente falsas e é aí que vocês também têm que fazer o vosso trabalho como organização e fica aqui também este ponto para incluírem esta reflexão quando falarem com as vossas pessoas que se calhar até fazem agora não sei se ouvi nesta nesta apresentação mas é isso e isto já está mais do que comprovado eu estava aqui à procura se forem se formos ver aqui estava à procura aqui à pressa há aqui já gráficos de imensos estudos e pronto posso acrescentar uma coisa? sim sim que efetivamente quando a Camila lançou para a pergunta como é que está envolvidos na vossa vida efetivamente eu estou envolvida nos processos de educação e por acaso nunca falei com o Patrick disso deste tema em particular mas a minha ideia seria fazer que já de crianças possam chegar a ser num processo consciente de perguntas sobre o que está a acontecer quando encontramos as coisas o que estava a mostrar Patrick nos gráficos foi desenvolvido há quatro mil anos na na filosofia indiana do Vedanta é aquilo que a coprodução é condicionada se chama isso ou seja a partir das sensações quando vemos alguma coisa no sânscrito se diz sparsha vedana sparsha vedana trisna ou seja eu vejo alguma coisa isso em mim ou seja é uma catena de causas e efeitos concatenados de onde da sensação ou seja do senso nasce a sensação é da sensação o desejo a Brahma é da Brahma o atacamento e efetivamente concordo que estas tudo este procedimento todo este processo para as empresas que vendem é completamente consciente é isto o procedimento que é consciente nas publicidades na na quando quando se vende um produto não é o produto em si então concordo sobre sobre a direção da da educação mas que mais uma vez não é para uma visão não científica mas cientista mais uma vez é a educação deveria ser feita sobre a maneira de pensar sobre a consciência de pensar e de perguntar sobre o que que estamos a sentir e isso não pode ser um gráfico pronto muito legal obrigada Patrick e Carla eu vou eu vou passar a usar com certeza esses indicativos assim e a gente a gente fala mais entre nós na verdade dentro eu acho do que o como passar talvez a gente ainda não tenha aprendido ainda a como passar essa ideia mas a gente fala com muita frequência em tornar o zero waste algo cool algo trend sei lá porque realmente o que a gente busca é o sonho da liberdade a máxima é a nossa máxima liberdade a liberdade de fazer o que a gente bem entende mas mas e a liberdade de do não consumo do não consumo também da gente viver como a gente bem entende né então acho que é bem relacionado assim e o eu a gente colocou inclusive o primeiro mês o mês de janeiro do autoconhecimento um pouco pensando nisso que a Carla colocou também né da relação com com saberes antigos né com que de meditações de práticas milenares né que que levam comprovadamente a felicidade né e não só uma ida uma ida ao shopping e e é isso com certeza a gente vai debater sobre essa curva e sobre isso obrigada não sei que mais que eu ia falar não sei obrigada não sei se alguém tem mais alguma coisa para comentar chegamos longe hoje eu gostei bastante obrigada obrigada a Camila e a Beatriz relembro só que para quem ainda não fiz temos o feedback o inquérito de feedback que deixei no chat desculpa e eu acho que poderíamos quase fechar esta linda conversa com certeza o que que pensa a Camila e a Beatriz não acho que é isso deixar só o convite aí para quem quiser também participar da semana Lixuzera Internacional participar do nosso curso a gente está está aí quer fazer com que o máximo de pessoas participem a gente tem entrado também em contato com algumas câmaras para tomarem algumas ações a gente tem algumas ações desse tipo também e quem quem quiser é super bem-vindo aí como está a lançar uma sugestão Patrick é melhor passar um link é assim que poderíamos partilhar eu relembro também que as informações sobre a organização este evento se encontram no nosso site na nossa agenda é isso então muito obrigada pela participação de todos e Carla para a Tric aí pela organização obrigada a vocês obrigada e fiquem do olho nos outros eventos que temos também dedicados à questão do lixo da reciclagem e é isso boa noite 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 boa noite